A ministra francesa da Ecologia, Cégolène Royal, anunciou que o debate sobre a preservação dos oceanos fará pela primeira vez parte da agenda oficial da Címara Mundial sobre o Clima, que arranca a 30 de novembro em Paris. A capital francesa viu chegar para a ocasião o veleiro Tara, que se dedica há uma década ao estudo da vida marinha do planeta.